Música Localizada a 292 km de Belo Horizonte, no norte de Minas, Diamantina é rodeada de muita história e belezas naturais. Uma espécie de encontro com o passado e a formação do Estado brasileiro. Este foi o palco escolhido para a realização do seminário Jovens Lideranças, promovido pelo CREA Minas e seu grupo de trabalho CREA Minas Júnior. Representantes dos mais de 40 núcleos do CREA Minas Júnior estiveram aqui em Diamantina para discutir o papel do líder na construção do legado. A pessoa que quer, que tem interesse em desenvolver a competência é completamente possível. E nós já temos hoje um conjunto de teorias, de práticas para desenvolver competência. Então, basta a pessoa querer se esforçar que ela consegue ser um bom líder. Tem aí uma engenharia inteira precisando ser desenvolvida e precisa dar atenção dos jovens, que essa é a real possibilidade de transformar esse patrimônio. Música Durante a programação, os estudantes também participaram do lançamento da segunda-feira de ciências e inovações tecnológicas, a FACENTEC. Foram três dias de palestras, mesa redonda e muita troca de ideias. Música